Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! E hoje, né, eu vou fazer aqui uma mudança, uma decoração, né, aqui na sala e quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, meninas, eu vou mostrar pra vocês que eu comprei as canaletas, né, e aí eu vou fazer uma moldura, gente, aqui, olha só, vou fazer uma moldura aqui na porta, tá? Aí eu vou fazer do quarto de Gabriel também, mas primeiro eu vou envelopar lá, depois eu vou fazer a moldura. E eu só posso envelopar a porta aqui do quarto de Gabriel, olha, quando mudar o quarto, que vai tirar essa porta e vai mudar ela, mostrar a vocês. Vai colocar ela ali, ó, naquele cantinho lá da parede e isso aqui vai ser minha sala. Então, tem muita gente que pergunta aí, né, o quarto de Gabriel vai ficar fora da casa? Não, gente. Perguntaram também, né, se você vai fazer uma copa. Olha, gente, deixa, assim, vou explicar aqui. Aqui é o quarto de Gabriel, né, então aqui vai ser a minha sala de jantar. Aí vai abrir uma porta ali naquele canto, que vai pro quarto que tá construindo, tá vendo essa janelinha? Ela dá pro quarto que tá construindo, tá? Aí, a minha sala de jantar, ignora aí a bagunça aqui. Aí, essa parede, tá vendo? Tem até essa abertura aqui que meu marido colocou por causa da ventilação. Então, essa parede aqui, olha, tá? Essa parede, ela vai sair. Vai arrancar essa parede toda, vai arrancar a porta. Aí, vai ficar daqui, chega mais pra cá, olha. Vai ficar daqui até lá. Lá é a cozinha. Então, aqui vai ser, aqui vai ser minha sala de jantar, tá? Então, vai ficar bem aberto, bem espaçoso. E a porta do quarto de Gabriel ali. Aí, quando mudar a porta dele pra lá, que está lá tudo direitinho, aí eu vou envelopar e vou fazer também a moldura nela, tá? E aqui na sala, aguardem os próximos capítulos, né? Quando fizer minha sala aqui, derrubar a parede, vamos ter muita novidade aqui na sala. E é isso, gente. Tá vendo? E aí, saindo o quarto de Gabriel, tá? Vai ficar cozinha e sala, tá? E saindo daqui, é assim, meninas, né? Isso aí vocês já sabem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a moldura, vou trocar aqui essas almofadas, trocar tudo, colocar um tapete, tá? Eu já tirei o tapete, meu marido limpou o chão aí. E aí, eu vou fazer só isso, gente. Trocar aqui e também vou limpar a televisão, que ele não limpou, né? E esse móvel aqui. Vou falar com vocês que eu já tô bem melhor, né? Graças a Deus, o remédio é bom. Tô bem melhor. Nossa! Gente, eu não tava conseguindo nada. E hoje eu já consegui lavar uma louça, sabe? Assim, porque eu não tava conseguindo ficar em pé muito tempo. Então, eu já consegui lavar a louça, já fiz a comida, né? Eu fiz mais cedo, porque Gabriel vai chegar da escola. Daqui a pouco, a comida tem que tá pronta, né, gente? Quando a gente chega da escola, nossa, a gente chega varado na fome. E é isso. Então, eu vou fazer a moldura com canaleta mesmo, tá? Eu pensei em fazer de EVA, mas EVA suja muito fácil. Essas canaletas é bem fácil de limpar, né, gente? Porque ela é um plástico. Então, você passa o pano, fica limpinho, pode passar a bucha. E o EVA, assim, a tendência dele, quando você... Ele tá cheio de pó, né? Vamos dizer, aqui tem o EVA, ele tá cheio de pó. No eu limpar, o pó vai penetrando mais pra dentro. Limpa, mas também penetra o pó pra dentro do EVA, né? Então, com o tempo, ele fica encardido. E as canaletas não. Olha só, gente, aqui onde que eu fiz esse boiserri. As canaletas continuam do mesmo jeito. E quando tem pó, eu jogo até água com a mangueira. Então, é muito bom mesmo com a canaleta. E fica bonito também do mesmo jeito, né? Então, é isso, meninas. Eu vou colocar aqui. Vou fazer uma decoração. Eu queria pintar também a janela, porque essa janela tá muito feia mesmo. Sabe? Essa janela foi quando a gente fez a casa, né? O cabreiro era bem pequeno, a gente comprou com grade, porque tinha medo dele e o sofá ficava bem aqui. Aí, a gente comprou com grade pra... Porque a gente tinha medo, né? De ele pular lá. Aí, agora, meu marido falou que a gente vai trocar essa janela. Mas aí, o que eu falei, eu falei, eu vou pintar ela, pelo menos, quando for trocar até lá, né? Pra ela ficar bem bonitinha. Porque ela não tá muito bonita, não. Mas também não tá muito feia, não, gente. Só que a pintura dela, né? Não dá pra ver, porque tá contra o sol. Porque a pintura dela já não tá mais bonita. E também a pintura dela nunca foi branca, tá? A pintura dela é um bege clarinho. E é isso. Mas isso eu vou ver, né? Se eu dou conta. Aí, eu mostro pintando a janela, tá bom, meninas? Porque se eu não mostrar aqui no vídeo pintando a janela, é porque eu não dei conta mesmo. Porque eu tô melhorando, mas nem por isso eu vou fazer muito esforço, né, gente? Porque senão eu acabo piorando aí de novo. E aí, já viu, né? Então, é isso. Aqui no cantinho é meu arranjo que eu fiz. E ali é o chinelo de Gabriel que ele deixou ali, tá bom? Então, bora lá fazer essa moldura. Trocar aqui, colocar, né? Uma decoração diferente. E é isso, gente. Então, já convido você que fique aí comigo até o final desse vídeo, tá bom? Pra gente ver como vai ficar aqui a porta. E se inscreva, deixa aí o gostei pra mim. E bora lá pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Bom, gente Terminei E olha só como que ficou aqui essa sala toda decorada Então, hoje eu exagerei um pouquinho aqui, tá? No preto e branco Mas olha como que ficou lindo Olha isso, gente Nossa, meninas Coisa mais linda Aquele cantinho Olha que lindo que ficou Aí, aqui eu coloquei esse tapete, abri um pouco o sofá, coloquei esse tapete, tá? E ele fica até aqui embaixo do móvel. Pra cá, coloquei essas duas almofadas peludas e coloquei essa manta aqui, olha, gente, tá? Agora, esse cantinho eu gostei bastante. Aí, eu tô vendo se eu deixo aqui a manta ou se eu tiro. Mas, eu acho que combinou, porque a manta é de crochê, olha. E o tapete também. Aí, ficou assim, olha, gente, que lindo. O vento, tá querendo chover, tá dando cada trovão. Olha que lindo que ficou. Nossa, ficou muito gostoso, aconchegante, né? Adorei esse cantinho aqui. E, pra lá, né? Olha só a visão de cá, olha. E lindo que ficou isso aqui, olha, gente. Nossa, meninas, ficou muito bom, né? Eu gostei, olha. Amo preto e branco. Aí, vocês viram aí, né, gente, que eu fiz só isso. Eu não pintei a janela, porque realmente eu já cansei. Cansa muito rápido. Problema na coluna, né, gente? Eu não sabia, mas qualquer coisinha que você faça, você fica muito cansada. Acho que é porque faz muito esforço sem fazer esforço. Mas cansa muito rápido. Aí, aqui ficou assim. Eu gostei bastante, olha. Adorei. Então, fica a dica aí pra vocês que quiser, né, fazer um... Fazer uma moldura, né, na porta. Aqui ficou sendo a moldura. Aqui é o boiserri, olha. Tá bom? Então, eu acho que combinou muito. Eu até queria passar dois, sabe? Fazer duas, dois quadradinhos, um dentro do outro. Eu acho que ficava mais bonito ainda, né? Se fizesse dois quadradinhos. Ui. Olha só. Mas, acabou, né, gente? Eu comprei três canaletas e as três deu pra fazer aqui, ó. Só. Tá? E é isso, olha, gente. Sala limpinha. Ok. Tudo limpinho. Olha só. Decorada, né? Eu gostei bastante. Aí, durante a semana, eu vou ver se eu deixo aquela manta, ou se eu tiro. Aí, ficou assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Gostado da decoração que eu fiz, né? Na porta. Queria muito pintar a janela, mas não tô mesmo aguentando. Então, depois eu deixo pra amanhã ou depois, tá bom? E é isso, gente. Então, muito obrigada por vocês ficarem aqui comigo. Até o final do vídeo, tá bom? E, quem gostou, deixa o gostei aí pra mim. Muito, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.